Música Oi gente, quem é isso? Eram muito antes de mais um vídeo de Bom Galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de Mundo Mágico E eu estou aqui com o Jean Oi pessoal, Jean, ele aqui Sim, e Bom Galera Você lembra o que a gente fez no último episódio, Jean? Ah não, eu me esqueci Eu me lembro, mas eu me esqueci de uma coisa muito importante, Bibi Eu esqueci de colocar os animais de estimação Ah, não acredito, Jean Você não colocou o mod de animais de estimação? Sorry, Bibi, sorry Já foi melhor, hein, Jean? Mas bom, vamos lá A gente precisa de uma picareta primeiramente Por quê? Porque nós precisamos pegar irons Você lembra o que a gente falou no último episódio? Sim, que a gente... Não, não me lembro não A gente vai pegar iron pra poder atacar aquela dungeon ali, lembra? Ah, é verdade Porque aquela dungeon ali Filha da mãe a gente morreu muitas vezes Eu tenho algo que você precisa Iron Iron? Só cinco, mas tenho Boa, Jean, pelo menos vai dar pra gente fazer uma picareta, né, velho? Uh! Só bora É, faz a picareta Caraca, eu tô com nada no inventário Preciso até de stick aqui Peraí, deixa eu pegar Pobre Caraca, o nosso baú tá muito vazio, Jean Eu não tô gostando disso A gente não tem nem madeira Ele tem um ovo Ah, a gente tem madeira branca, olha só Aqui, ó Ah, por quê? Não pode ser madeira branca? É porque às vezes eu vejo madeira branca no inventário E aí eu não lembro que madeira branca é Tipo, eu não Por exemplo, se eu olhar uma madeira branca Eu não associo que é uma madeira, tá ligado? Aham Entendeu? Entendi, entendi Então vamos lá, Jean Ahn, não tem uma picareta pra você, desculpa Sério? Não tem cara, desculpa Ah não, tu não fez isso comigo Jean, é a vida, mano Eu que achei esse ferro e tu não faz isso comigo Jean Mulheres em primeiro lugar Ah, tá bom, eu vou deixar isso Ah, mas se você quiser ser a mulher aqui, pode ir Não, não, que isso Pode ser Opa, tô bem assim, galera Jean, vamos procurar uma caverna Porque a gente precisa pegar Ai, ó, aqui, já achei Olha que habilidade Já achei uma caverna, não precisa nem pensar, mano Eu me lembro que tinha um Tinha ferro lá naquele lugar que a gente botou pra Nossa, que que é isso? O quê? Esses blocos aqui do Mickey Bloco do Mickey? Eita, sumiu Tinha um bloco Aqui, ó, tem aqui pra ti? Tá aparecendo? Não Eita, tá bugadão pra mim, Bibi Queria falar nada pra ti Tá bugadão Tá, de qualquer forma Vamos pegar esses aros aqui Nossa, aqui tem mais aros Caraca, tem muito aros aqui Eita, eu tô entrando num lugar aqui Meio escuro, Bibi Jean, você tem flecha? Se eu tenho flecha Flecha não, mano O que que eu tô falando de flecha? Stick Stick eu tenho sete Sete stickzinhos Sete, beleza Então me manda uns sticks aí Eu me perdi Você se perdeu, Gê? Já vou dar tempo aí, bosta? Pode, pode, pode Boa Belezinha Eu tenho dois sticks aqui Já vai dar pra fazer algumas tochas Boa E pra gente iluminar o nosso bagulhinho Tô preso, socorro Ah! Hã? Tô preso, me tira daqui Como é que tu ficou preso aqui? Como é que tu... Existe alguma coisa aqui? Bibi, esse lugar tá bugado Os blocos tão desaparecendo do nada, Bibi Gê, vem pra cá, velho Os blocos tão muito estranhos, Bibi Meu Deus, o Gê é o cara mais bugado do universo É tipo assim, ó Eu clico no bloco com o botão direito e ele some Meu Deus, pra mim tá muito tranquilo aqui, velho Nossa, eu vou dar um barraquinho aqui Vai que... Vai Vai que dá certo Boa, vamos lá Caraca, tem muito aro nessa caverna, Gê Muito, muito, muito Boa, trabalha aí então Eu vou olhar o sol aqui, tá bom? Ah, tá bom, Gê Ah, você acha que é assim Você acha que você pode... Eu que vou ser escravo aqui? Não pode Eu acho que pode Você que tem a picareta Não era você Mulheres em primeiro lugar Fica à vontade Ué, então vai fazer alguma coisa Vai pegar madeira Posso pegar carne? Pode E tomate? Tomate não Por que não? Tomate é ruim Não, tomate faz minha saúde, Bibi Eu não gosto de tomate Ah, então chora Meu Deus, mano É muito pequeno essa caverna Porém tinha bastante minérios Cara, eu acho que com essa quantidade de iron aqui Já dá pra fazer um set Pelo menos pra um de nós E aí a gente já consegue Atacar Aquela dungeon Eu já até imaginei Ah, sabe pra quem vai ficar O set, Gê Pra mim Que mulheres em primeiro lugar Bom Se você diz, não tá bom Nossa, tu não faz ideia aqui Que eu tenho... Nossa, eu tenho um chapéu tão bonito Sério? Sim Deixa eu ver, deixa eu ver Vai, eu vou... Tu tá naquela caverninha, né? Sim, caraca Muito grande essa caverna Eu achei que fosse pequenininha Mas tem que ir pro outro lado Dá TP de novo em ti Boa Opa, o comando é errado Você deu barra aqui, Gê Opa Oi Oi Vamos lá Oi, Gê Oi Olha eu aqui com meu chapéuzinho Deixa eu ver Oi, cadê tu? Buguei de novo Olha esses blocos bugados Gê, não tá aparecendo Você não colocou um Sério que não? Não Como assim não? Pera aí Não, não, não Você tá com outro chapéu, Gê Que já veio na sua skin Na minha skin É, eu utilizei isso aí sem querer Tá, eu não tô com chapéu mesmo? Não Ah, falou Barra kill Barra kill Caraca, tem até lava aqui E a gente não... Tá Precisamos de iron Eu vou ficar dando tempo em ti Porque eu tô nascendo em blocos Beleza Tá, Gê Eu acho que já tá bom assim de minério, cara A gente já pegou 35 irons Quer dizer, eu peguei Porque o Jean não faz nada Não, 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 não Eu te dei os 5 ferros E eu investi em ti, Bibi Ah, exatamente Você me dá 5 Eu te dou 35 Não, agora a gente divide Ah, óbvio Mas eu fico com um pouquinho mais, né Porque... Tá bom, vamos lá então Jean, vem aqui Que a gente precisa Deter esses ferros Mano, vamos fazer outra fornalha Que essa aqui já tá muito... É meio... Tu não quer se prender É só uma fornalha? Não Entendi Pô, mas a gente não tem pedra Tem que pegar pedra É, então Eu tô fazendo a nossa primeira mineraçãozinha aqui, Jean Uhul Tu pode me dar ferro se quiser Pra mim fazer uma picada Ah, ali deve ter, né Eu deixei tudo no fornalho Não deixei nada comigo aqui Ah, pode crer Opa, tenho 35 ferros Caraca, tava precisando Fazer uma armadura pra mim Ah, Jean Pelo amor de Deus, mano Você tem que deixar um pouquinho pra mim também Pelo amor Ah, meu Deus Já tem uma caverna aqui embaixo Nham, nham, nham Nossa, olha essa armadura bonita pra mim Caraca Gostei Caraca, você tá fazendo armadura mesmo? Não Eu fiz a picareta Ah, é Oxi Nossa, só pensa mal de mim Que feio, hein Desculpa, Jean Desculpa, mais É a primeira coisa que veio na minha cabeça Levando Deixa eu te dar TP no Jean Barra TPGOL Vamos lá Deixa eu vir aqui Ah, queria ter minha portal gun pra te jogar na lua Cadê minha portal gun? Não, pelo amor de Deus, Jean Não faz isso, não Por que não? Porque senão eu vou pra lua E aí eu não vou tá aqui Eu vou tá na lua Daí não vai se chamar muito mágico Vai se chamar lua mágica Lua mágica Exato Vamos lá Deixa eu te tampar isso daqui Caraca, que raiva desses blocos chatos Chora pros blocos Chora pros blocos, exatamente Boa Caraca Tô conseguindo fazer uma mineração aqui, Jean Uhum Boa Começa a quebrar assim, ó Uou É isso que eu tô fazendo, velho Ah, fica muito leve Outra caverna Tá muito demorada Jean, tem muita caverna aqui, velho Olha isso Tem muito bloco bugado pra mim Mas de resto de boa Tá Aqui acho que não tem muita coisa Mas pelo menos eu já consegui achar mais um pouco de iron E agora eu acho que dá pra gente atacar Aquele bagulho lá, Jean Uhum Ou seja Então tu vai na frente, Bibi Eu fico aqui esperando, tá bom Não, Jean A gente vai ter que fazer isso juntos Porque senão vai dar errado Michael Azowski vai fazer isso contigo Michael Azowski É, ué Michael Azowski Acertei? Fala de novo Michael Azowski Acertou, acertou, acertou Boa, Jean Uhul Yeah, baby Tá, Jean, você já fez alguma armadura? Não, tu não deixou eu pegar os ferros Tá, então eu vou começar a fazer aqui Olha que bonito Ó, ó Só na moda verão 2016 Nossa, com certeza Tá muito beautiful assim, ó Sensacional, Jean Ô, Jean Hum Uhum Você tem alguma pedra aí? Não Não, mentira Tem sim Ele fez tipo Não Não Tá bom Deixa eu ver quantas ferros Beleza Eu acho que eu vou fazer mais uma fornalha, Jean Que eu sou fornalhedeira Legal Fornalheira Acho que é assim melhor de você falar Pera, eu quero Eu quero muito mostrar meu chapéu Tó, Jean Bang Pegue esse Esse bagulho pra você Meu chapéu tá aparecendo pra ti agora? Não Chora pro chapéu, Jean Não Tô triste agora Que Dois Beleza Bonito, cara Bonito Agora é só esperar Sabe o que a gente faz Na noite Quando a gente precisa esperar alguma coisa? Come o marshmallow Come o marshmallow? Aham Por quê? Porque daí faz uma fogueirinha Bá, bá, bá Daí come o marshmallow Tá, mas tem fogueira nesse modpack? Não Tô devendo fazer uma fogueira Sei lá Inventar, sabe? A gente colocou o mod do acampamento? Deixa eu ver Colocou, Jean? Colocamos? É Colocamos Eu acho que sim Só que tu tem que procurar nas 45 páginas do modpack, tá bom? Eu não consigo achar Eu não consigo apertar o pra Ficar com o bagulho É, que pena Ah, tô bem triste, cara Tá, tchau Vou embora agora Tá, de qualquer forma eu acho que Que já ficou pronto os nossos irons Olha, já ficou pronto mesmo Mas eu sou muito calculadora de tempo O quê? Então o quê? Calculadora de tempo Ah, tá Não é que eu vi um negocinho meio errado, mas de boa Aqui, ó, Jean Pega aqui Agora eu vou fazer uma calça pra você Jean, você pegou algum iron? Não Ah, droga Faltou só um iron pra fazer uma calça pra ti Mentira, peguei sim Você pegou um iron? Peguei esse iron Que eu, na verdade, roubei da fornalha Foi mal, sabe? Então deu certinho, deu certinho Deu pra fazer uma calça pra você Cadê você? Aqui, você tá Jean, você não para de andar, mano É que eu sou um ninja O Jean fica indo pro lado e pro outro Aí eu perco Tu não fez minha bota Tô triste Eu também não tenho bota Pra quem precisa de sapatos? Pra que serve sapatos? Pra nada Não, mas eu falei bota, não sapatos A gente é... Bota, sapato é a mesma coisa, Jean Não, senão não... Senão seria a mesma palavra Não existiria... Não precisaria existir duas Ô, Jean, Jean Eu tenho uma dúvida, assim Uma dúvida muito importante Aham Você sabe que, tipo, girassol Ele, tipo, fica apontando pro sol, né? Sério? Sério, isso na vida real mesmo Tá Tá Mas, de noite Uhum O que acontece? Ele não... Eu não sei O certo seria ele dar, tipo, um bug Assim, explodir, tá ligado? Imagina Nossa Não, sério, mano Eu sei muito legal Se eu tirar Só explodir Ah, te ferrar, mulher Hã? Vai te ferrar Tá bom, então vai Vou entrar na dungeon Porque hoje é o dia Da treta E cadê a treta, Jean? Tá lá embaixo Ué, eu achei que tivesse imóvel aqui Ué, era pra ter? Era pra ter Tá, hein, qual dificuldade isso aqui? Não sei Deve estar no dificulte normal, ué Deixa eu ver Peaceful Óbvio Boa, Vivi Boa, deixa... Aqui embaixo também não tem ninguém Tamo sozinhos, Jean, ó Tem ninguém Tá vazio O mundo está abandonado Pois falou, esses otários aqui Que ficam fazendo sério nesse mundo Ah, cansei disso, tchau Calma, deixa eu ver Então, significa que os baús Eles estão livres, Jean Então dá pra gente pegar todos os baús Dessa dungeon Vai, pega os baús, então Porém, aqui não tem nada Eu acho que eles levaram os baús juntos, Bibi Ah, não, pelo amor Mano, alguém tira essa água, pelo amor de Deus Como é que eu vou tirar essa água, filho? Chora pra água Ó, peguei um disco de música, Jean Boa Ó, na moral, essa água tá dando uma agoninha mesmo? Tá dando uma agoninha do caçamba Pera aí Não tem baú aqui Não tem tocha aí? Eu agradeceria se tu iluminasse o local, sabe? Tá ficando meio escuro Pera aí, pera aí, Jean Deixa eu tirar a água primeiro Ó, consegui tirar a água Chora pra água Ó, ó, boa Eu sou muito eficiente Nossa, eu sou muito eficiente Na moral Eu não tenho tocha, Jean Desculpa, mas é a vida Tô decepcionado contigo Desculpa, Jean Desculpa Não, desculpa, cara Não Vamos lá Olha a maçã dourada Ah, eu queria comer a maçã dourada Ah, chora a maçã Cara, vamos esperar essa água passar Porque senão a gente vai descer todos os andares E ainda vai ter água, Jean Mas eu não consigo esperar essa água passar, Bibi Você pegou alguma coisa no baú? Não tinha baú aí Ah, não tem baú aqui Uma vez tem baú, uma vez não, eu acho Que é assim É, acho que é isso mesmo Peguei redstone Acertou Nossa, redstone, muito necessário agora Extremamente necessário Meu Deus do céu Que dungeon enorme Ah, eu vou logo pra baixo, Bibi Sim, cara É muito grande seu dungeon Uou, eu fiquei estranha d'água Surgiu do nada ali Vem, baú Peguei Chegamos, Bibi De música Hã? Final da... Ai, tem um Creeper, Bibi Tem um Creeper Ele tá usando o chapéuzinho Meu Deus, essa bagulha é gigante, Jean Meu Deus do céu Roba o chapéuzinho Roba o chapéuzinho Não tá de chapéuzinho Ah, ele tá... Ô, tá... O que que tem aqui? Bibi Oi Olha o que que tem ali dentro desse baú Calma, calma, calma Deixa eu ver Deixa eu chegar aí, deixa eu chegar aí Vem cá, vem cá Ô, louco, mano Iron, ouro, batata 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 Ô, batata Eu vou pegar esse bloco Ô, batatão Jean, eu quero saber por que que tá tão iluminado Porque tem lava, moleque Meu Deus, tem lava Deixa eu ver Dima Dima Meu Deus Mentira, eu sou muito surtuda, véi Meu Deus Eu achei Dima muito fácil Sai daqui, Jean Esse Dima é meu, Jean É meu Sai, peguei O que que é isso? O que que é isso? Meu Deus, sua menina é mais surtuda, juro Caraca, como eu encontrei tão fácil Dima, Jean Pera, pera Não quebra esse bloco, pelo amor de Deus Opa Jean Jean O que? Jean Não, não Sobe aí Nossa, que estratégia Nossa, que cagona Nossa, que estratégia Calma aí, calma aí, Jean Meu Deus Vamos pra cá, vamos pra cá Tá, vamos Desculpa 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 Estou bem triste Estou bem triste Estou bem triste Tá, Jean Mas eu sei de uma coisa, mano A gente achou Tipo, a mina Tem tudo, velho Tem lápis azul Até Tem até ferro no chãozinho aqui Caraca, tem muito lápis azul O que que a gente vai fazer Com lápis azul Bom, só sei de uma coisa, Jean Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigada a todo mundo que assistiu Se você gostou Deixa o like, favor E se inscreve no canal Que é muito importante Se inscreve no canal do Jean Que vai estar aí na descrição Epa E é isso aí Um beijão pra vocês E Falou Um beijão pra vocês